E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar a minha cidade gigante aqui no Minecraft PE para vocês, beleza pessoal? Exatamente, eu vou estar fazendo um tour aqui pelas últimas construções que a gente fez nos últimos episódios e mostrando para vocês como que está ficando a nossa cidade, beleza? E esse daqui vai ser um vídeo recheado de conteúdo para vocês, porque galera, vocês sabem que nesse último mês aí eu fiz muito e muita construção top aqui no nosso mapa, galera. Tem muita coisa colossal aqui que não tinha antes, beleza? Nesses últimos 25 episódios da série, desde quando eu fiz o último tour aqui na cidade, muita coisa mudou e você vai vir junto comigo nesse vídeo para relembrar o que a gente fez, beleza pessoal? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like para você mostrar que você curte a série, que você quer mais episódios e que você quer que o Meet continue trazendo, construindo uma cidade todos os dias para vocês, beleza? Então se você gosta da série, quer que o Meet continue trazendo aqui vídeos para vocês de construindo uma cidade, quer que o Meet continue aqui começando novos e novos projetos e deixando a cidade cada vez mais bonita, é fácil e é rápido de apoiar, galera. É só deixar o like, ok? Então deixa o seu joinha aí e galera, basicamente é o seguinte, eu vou estar lançando para vocês aqui as construções que a gente fez, beleza? Mas esse vídeo aqui é um vídeo de tour, pessoal, não é um vídeo de download. Lembrando que o download da cidade vai sair no episódio 250, beleza? Para vocês poderem baixar e jogar com as novas construções já atualizadas, pessoal, mas é basicamente isso, beleza? Bom, para quem não assiste a série, eu recomendo você assistir, está passando um card aí para vocês poderem assistir, beleza? Você que é novo no canal e não assiste, velho, depois passa lá e assiste, beleza? Porque tem 200 episódios de construindo uma cidade para vocês e, mano, vale muito a pena. Nesse vídeo aqui não vai dar para mostrar a cidade inteira, tá ligado? Só vou conseguir mostrar aqui as novas construções, pessoal. E um último avisinho antes desse vídeo de tour começar é o seguinte, vocês lembram que nesse último mês aí a gente fez diversas construções colossais aqui no nosso mapa, eu estava trazendo dois vídeos por dia para vocês, né? Provavelmente agora, galera, eu só vou conseguir trazer um vídeo por dia para vocês, ou seja, continua sendo vídeo todos os dias, mas, pessoal, eu não vou conseguir trazer dois vídeos por dia porque, na real, galera, voltaram aqui as aulas, beleza? E eu não consigo aqui, não vai dar para trazer dois vídeos para vocês todos os dias, às vezes vai sair dois vídeos, tá ligado? Um vídeo extra, às vezes vai sair, a princípio, galera, é um vídeo por dia, beleza? Igual sempre foi aí no canal e valeu a todo mundo que acompanhou aí, faz aí que a gente publicou dois vídeos por dia aqui no canal, ok? Agora, galera, acho que eu já falei demais, bora logo para o vídeo que está muito top esse vídeo aqui mostrando a minha cidade no Minecraft PE, beleza? Então fica assistindo aí até o final que vai valer a pena. Bora lá, pessoal! Então, galera, vamos por ordem, beleza? Eu vou começar a mostrar aqui desde o episódio 200, pessoal. O que a gente começou aí desde o episódio 200, que, como eu falei para vocês aí anteriormente no início do vídeo, foi quando a gente fez aí o último tour aqui na nossa cidade, né, pessoal? E, mano, desde lá mudou muita coisa, sério. Então vamos apresentar na ordem as construções. Mas, galera, antes disso eu quero dizer também que essa blusa que eu estou usando aqui nesse vídeo, pessoal, é uma blusa que eu me inspirei para fazer a skin do canal, galera, exatamente. Então, ó, vocês estão vendo que ela tem aqui, ó, uma listra branca aqui, né, galera? Então, na minha skin também tem, não é exatamente igual, eu sei, né, não é igual, tá ligado? Mas foi nessa blusa aqui que eu me inspirei para fazer a primeira versão da minha skin, galera. A primeira versão da minha skin não era assim, era um azul mais parecido com esse aqui mesmo. Esse boné azul também tem, acho que vocês já viram em alguns vídeos, apareci com ele aí, galera. Então, a misquinha é baseada na vida real. Só uma curiosidade aí para vocês, né? Então, galera, é o seguinte. A primeira coisa que a gente fez no episódio 201 foi a NASA, galera. A gente começou o projeto NASA e junto com ele também veio o projeto Ilha, pessoal. Que foi, basicamente, de a gente fazer uma ilha aqui no mar, né? Então a gente, primeiramente, expandiu o mar aqui. Vocês estão vendo que o mar está gigantesco. Antes ele não estava assim, galera. Então ele tem muito e muito espaço aqui, como vocês estão percebendo. E aí a gente começou a fazer uma ilha, porque dentro dela a gente ia começar um projeto incrível, galera. O projeto NASA no Minecraft, beleza? E foi exatamente isso que a gente fez. Então, pessoal, é o seguinte. Aqui a gente tem o estacionamento da NASA, ok? E aqui a gente já tem o galpão da NASA, pessoal. Não sei se vocês lembram, mas foi muito difícil de fazer aqui esse galpão. Inclusive, eu fiz em live, galera, e foi muito da hora. Bom, aqui dentro do galpão da NASA, a gente tem aqui um foguete que está sendo meio que montado para ser lançado depois aí, né? Isso é muito da hora, galera. Algumas máquinas também estão aqui para ajudar a construir o foguete ou reformar algum foguete. Uma coisa espacial aí que a NASA precise, beleza? Então, aqui a gente também tem alguns computadores para eles poderem mexer nos computadores aí, né, velho? Eu vi que na vida real também tem uma parte assim lá na NASA. E eu estou com o meu celular aqui, galera, para eu ir olhando aqui o que a gente foi fazendo. Então, a gente fez a NASA, né? A NASA aqui também tem essa plataforma de lançamento de foguetes, que inclusive tem um foguete preparadinho para ser lançado, galera. Como vocês estão percebendo, olha que top, velho. Tem até esse negócio aqui, né, que ajuda o foguete a... sei lá, velho, para que tem esse negócio? Mas tem na vida real, eu fiz aqui também. E, mano, olha isso, galera. Esse daqui é o nosso foguete, beleza? Que está prontinho para ser lançado lá para a atmosfera. Muito da hora, né, pessoal? E a gente fez aqui também, que também faz parte do projeto NASA, ok? Então, pessoal, é o seguinte. Depois que a gente terminou o projeto NASA, que inclusive demorou muitos episódios, a gente começou uma coisa muito legal. Também em live, galera. Eu fiz muita live aí nesse último mês, que eu estava de férias. Então, eu tinha tempo para fazer live, galera. Agora também, outra notícia que eu tenho que falar para vocês, é que eu não vou ter tanto tempo para fazer live, pessoal. Geralmente, só os vídeos aqui do canal mesmo vai voltar normal, tá ligado? Um vídeo por dia. E live eu acho que não vai dar para fazer. Mas ok, vamos voltar aqui para o vídeo, né? E aí, galera? A gente tinha que fazer uma ligação da cidade de MidCity. Para quem não sabe, o nome da nossa cidade gigante aqui no Minecraft é MidCity, beleza? Então, a gente tinha que fazer uma ligação dessa cidade com a ilha, galera. Porque senão, como que o pessoal que trabalha na NASA ou trabalha em outras construções da ilha iam passar de um lado para o outro, galera? De barco não ia dar, galera. Então, eu fiz aqui uma mega, uma giga ponte aqui que liga a nossa ilha até o continente, beleza, pessoal? Olha que top! Essa daqui é a Golden Gate, uma ponte que existe na vida real, beleza? Lá nos Estados Unidos e que eu me inspirei para poder estar fazendo aqui no Minecraft. E, velho, essa daqui foi uma das melhores construções que eu já fiz aqui no Minecraft, galera. Sério, ficou incrível. E eu achei muito, muito massa mesmo. Inclusive, velho, eu fiquei muito orgulhoso de fazer essa construção aqui, beleza? Essa ponte aqui, eu já passei e passei nela diversas e diversas vezes. Vocês já devem ter visto aí, né, quem acompanha a série, eu passei de carro aqui, velho. Porque ela é muito bonita mesmo, galera. Passando aqui debaixo dela, ela fica mais bonita ainda. Olha isso. Olha essa visão, galera. Mano, foi muito difícil fazer ela, vou falar para vocês. Porém, deu um resultado incrível que nem eu imaginava quando eu comecei a construir ela, galera. Então, a gente fez aqui a nossa ponte, beleza? Depois disso, eu queria colocar mais coisas aqui na nossa ilha, pessoal. Então, o que eu resolvi fazer? Um vulcão. Exatamente, galera. Um vulcão entrando em erupção aqui na nossa ilha do Minecraft, pessoal. Então, eu vim aqui e comecei a fazer um vulcão. E esse aqui é o resultado, pessoal. Se liga só nesse vulcão que a gente tem aqui no nosso Minecraft. Mano, está muito top mesmo esse vulcão aqui. Eu gostei bastante. Ele tem alguns detalhes com blocos de magma. Também outros blocos ali de pedra. E aqui em cima, é como se ele estivesse soltando fumaça. Porque ele acabou de explodir. Ele ainda não está em erupção. Porque não está saindo lava dele, né, galera? Como vocês podem perceber. Mas, ele está aqui soltando bastante fumaça, galera. Melhor que o pessoal fique atento aí. Porque, olha onde a lava já está aqui, galera. Já é bem na boca aqui do vulcão. Mas, é isso, galera. Então, a gente fez a NASA. Fizemos aquela ponte gigantesca. Que eu tenho muito orgulho de ter feito. Fizemos aqui também o nosso vulcão, galera. E depois disso, a gente começou um projeto lá na Mid City, beleza? Então, vamos matar a saudade aí da cidade. Porque é lá que a gente vai agora, pessoal. Vamos lá para a cidade de Mid City. Porque a gente fez uma coisa muito legal lá, pessoal. A gente começou um projeto de fazer diversos prédios modernos aqui na cidade, beleza? Então, a gente começou aqui expandindo e aumentando, né? De altura, no caso, os prédios que a gente já tinha na cidade, pessoal. Então, eu peguei alguns prédios, alguns apartamentos que a gente já tinha. E coloquei eles aqui maiores, beleza? Para que pudesse caber mais gente. E para que a cidade ficasse mais bonita e mais parecida com a metrópole. E parece que deu certo, galera. Porque, na minha opinião, ficou muito legal isso daqui. A cidade ficou muito mais bonita depois desse projeto dos prédios. Que foi essencial para deixar a cidade muito, muito mais legal, ok? Então, galera. Aqui na frente, a gente tem três apartamentos que parecem que foram feitos aí pela mesma empresa. Porque, galera. Eles são aí praticamente iguais. O que muda é que cada um tem a sua altura aí, né? Mas ficou bem legal esses três apartamentos. Esse apartamento aqui já tinha, eu aumentei ele. E aí, eu copiei ele aqui dos lados, galera. Só que um pouco menor, né? Aqui a gente tem também hotel, como vocês estão percebendo. Esse daqui é o hotel da cidade, ok? Ele já existia também. Só que eu aumentei ele para que a gente pudesse ter mais quartos aí. E para que ele ficasse mais bonito, né, galera? Mais alto. Então, galera. Já vou continuar mostrando aqui para vocês a nossa cidade, beleza? A gente parou aqui no nosso hotel. Vou continuar mostrando para vocês. Porém, eu queria falar também, velho, que agora, ó, cortei o cabelo, velho. Estou aqui, ó, cabelinho na régua, né, galera? Naquele pique. Mas também eu quero dizer o seguinte. Se você está assistindo o vídeo até agora, cara, aproveita e se inscreva no canal. Você está vendo aqui que só tem construções top aqui nessa cidade, né? E, velho, como eu disse, eu tenho uma série onde eu faço todas essas construções aqui que vocês viram, beleza? Onde eu construo essa cidade. Então, se você está gostando desse vídeo aqui de cidade, mano, provavelmente você vai gostar da série. Se inscreve aí para você ver os próximos episódios dessa série aqui no canal, cara. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender e aqui você não fica sem conteúdo. Porque tem vídeo todos os dias, galera. Aqui você é muito bem-vindo ou bem-vinda à família dos mitos. Se inscreva agora mesmo para você poder receber os próximos episódios de Construir uma Cidade que for sair aqui no canal, ok? Tem muitos projetos ainda para vir e se você quer instalar essa cidade aqui no episódio 250, tu vai ter que estar inscrito, mano, para receber a notificação assim que sair o episódio 250. Então, já se inscreve aí para você não perder, ok? E também aproveita e ativa o sininho, ativa as notificações para você receber sempre quando sair aí vídeo novo uma notificação, beleza? Então, galera, vamos lá, que é o seguinte. Agora eu vou continuar mostrando para vocês aqui o que a gente vai fazer na cidade. E assiste até o final, porque no final eu tenho que perguntar uma coisa muito importante para vocês, galera. Então, fica assistindo aí, ok? Aqui a gente também tem dois outros prédios de empresa e, acreditem ou não, esse prédio que tem aqui, tipo um heliponto aqui em cima, né? Aliás, deveria ter um helicóptero aqui, mas o helicóptero morreu. Em um início de vídeo lá que eu estava fazendo com o meu amigo, ele matou o helicóptero, galera. Meu Deus, velho. É que ele caiu com o helicóptero e o helicóptero morreu, galera. Mas, ok, aqui, esse daqui era o prédio mais alto da cidade, pessoal, acreditem ou não. Mas a gente veio aqui e começou uma coisa muito top. Mas antes, eu quero mostrar os outros prédios, né? Tem esse daqui também, que é um apartamento, né, normal para o pessoal poder morar. E, mano, com esse projeto aqui dos prédios, muito mais pessoas vieram morar na cidade, né? Vocês sabem que não tem ninguém aqui que mora na cidade, além dos NPCs e do MIT, né? E alguns amigos que eu trago aqui para me ajudar a construir também. Mas, vamos fingir, né, galera? Se fosse uma cidade da vida real, mano, muito mais gente viria morar aqui, porque teria muito mais apartamentos, muito mais espaço aí para o pessoal poder morar, né? Eu também aumentei aqui a empresa do YouTube, que já existia, mas eu aumentei ela e transformei ela em um mega, em um giga prédio aqui no nosso Minecraft, beleza? Então, o nosso centro da cidade, para vocês que não sabem, essa parte aqui, ó, toda essa parte aqui, é o centro da cidade, beleza? Ali é onde ficam localizados a prefeitura, onde fica ali também estádio de futebol, escola e diversas outras coisas muito importantes, né? Como o hospital. Então, aqui é o centro da cidade, galera, onde tudo começou, beleza? Há dois anos atrás, começaram aqui as construções nesse local e se tornou o centro da cidade, onde hoje tem muitos e muitos prédios grandes, né? Vocês estão percebendo que eu estou esquecendo de falar o prédio que mais se destaca aqui no meio de todos esses que eu mostrei para vocês, né? Sim, galera. Logo nesse projeto aqui de fazer os prédios modernos, eu tive uma ideia brilhante, pessoal. Eu tive uma ideia de fazer um arranha-céu aqui dentro do Minecraft. Exatamente. E, mano, esse arranha-céu ficou muito da hora. E agora eu quero entrar nele junto com vocês para mostrar para vocês que ele está decoradinho, beleza? Sim, a gente fez a decoração interna dele, galera. E esse daqui é o arranha-céu Meat City. Ele foi inspirado em um prédio da vida real, que é o World Meat Center. Não, pera aí. Caraca, galera, confundi. Esse é o nome do nosso prédio, beleza? Mas o nome do prédio da vida real, acho que é o World Trade Center, galera. Então, se o editor achar, ele vai achar. Você tem que achar, editor. Deixa aí na tela para o pessoal ver e comparar aqui, velho. Porque, ó, galera, esse daí que está na tela é o prédio na vida real, ok? E esse daqui é o que a gente fez no Minecraft, galera. Acho que ficou bem parecido, ainda mais a arquitetura aqui do prédio. Muito legal, ok? O mais da hora, galera, é que nesse local aqui já tinha um prédio muito alto, pessoal. Era o arranha-céu da cidade. Sim, ele era o arranha-céu quando os prédios eram pequenos. Porém, eu resolvi destruir o arranha-céu antigo e construir em cima dele um arranha-céu gigante, pessoal. E o mais interessante é que esse prédio da vida real, ele também é uma reconstrução, tá ligado? O prédio que a gente se inspirou aqui, o prédio da vida real, né? Que a gente se inspirou para fazer aqui dentro do Minecraft, também é uma reconstrução, galera. De outro prédio, beleza? Então, combinou muito isso, galera. Fez muito, muito sentido, né? Então, é o seguinte, pessoal. Aqui a gente tem, tipo, uma recepção, ok? Muito bonitinha. Toda a temática em azul, beleza? Para você que não conhece o Meet ainda. Mano, azul é minha cor preferida, pessoal. E tem em tudo aqui na cidade. Tudo aqui na cidade é azul. E aí, galera? Aqui nos nossos andares, a gente tem aqui alguns computadores, né? Porque aqui dentro do prédio também tem uma empresa, pessoal. Então, ó, vários computadores aqui, como vocês estão percebendo, para o pessoal poder estar trabalhando aqui, né? Tem uma cafeteira aqui, galera. Muito legal mesmo. Tem uma impressora aqui também e tudo mais. E aí, galera? Aqui nos andares de cima, né? Os andares de baixo são todos empresa. Aqui nos andares de cima, a gente tem uma livraria, beleza? Onde você vem aqui e compra um livro, pessoal. Ou até mesmo a gente tem aqui no próximo andar um restaurante barra cafeteria, beleza? Onde você pode aqui estar sentando nessas cadeiras muito confortáveis, ao lado da torre Eiffel. Sim, eu tenho uma torre Eiffel aqui no Minecraft, para quem não sabe, ok? E também foi um projeto gigante, mas já faz um tempo que eu fiz. E você pode comer ali, né? Do lado da torre Eiffel. E aqui em cima, galera, tem um mirante, para você poder olhar daqui de cima toda a vista da cidade, galera. Aqui de cima é possível ver a cidade inteira, beleza? Então, ó, tudo o que a gente tem aqui. Se eu estivesse na renderização máxima, galera, aí eu poderia ver realmente todas as construções, até mesmo a ilha. Porém, como eu não estou, não dá para ver tudo, né? Ó, mas dá para ver o início da nova city ali também, que é uma cidade do interior que a gente tem aqui, beleza? Então, não tem uma cidade só, não, nesse mapa tem dois. Mano, muito top, muito top mesmo, ok? Então, pessoal, aproveitando que eu já estou aqui no céu, né? Vamos apresentar algumas construções que estão aqui no céu da cidade, pessoal. Logo após a arranha-céu que a gente fez aqui na cidade, eu resolvi fazer uma construção muito legal e que ficou muito bonita, pessoal. É o nosso satélite, beleza? Esse daqui é o satélite da NASA que tem ligação com aquele projeto, que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo, de fazer uma NASA no Minecraft. E aí eu lembrei que estava faltando de colocar aqui um satélite, né? E eu coloquei bem em cima do mar ali, como vocês estão percebendo, e ficou muito legal, galera. Se liga só, esse daqui é o nosso satélite que a gente tem aqui no Minecraft, beleza? Olha só, pessoal, ele tem todas as cores temáticas ali da NASA, né? Ficou muito bonito mesmo, vocês estão percebendo que eu fiz os painéis aqui do nosso satélite com painéis solares que o próprio Minecraft disponibiliza para a gente, beleza? E o mais legal de vocês assistirem esse estilo de vídeo é que você tira diversas ideias para fazer na sua cidade também, tá ligado? Então, galera, se liga só, ficou muito legal mesmo esse satélite. Eu gostei bastante de fazer ele, tem até bastante espaço aqui dentro, tá? Então até cabe uma pessoa ali dentro, cara, ficou bem legal aqui esse satélite com uma antena bem aqui na ponta. E eu aproveitei que eu já estava construindo aqui no céu e também fiz uma construção aqui que já estava pronta, na real. A gente fez aqui um avião sobrevoando a cidade. Como vocês estão percebendo, ele não está na mesma altura do satélite para que eles não se choquem, né? Para que eles não se batam, mas eu coloquei um pouco mais baixo aqui, mas nem tão baixo para não bater aqui também no nosso arranha-céu, né? E aqui, galera, a gente tem um avião. Como eu disse para vocês, ele já estava pronto, né? Nosso aeroporto, galera, tinha um avião, só que as asas dele estavam muito pequenas. Então eu copiei ele, coloquei aqui em cima, aumentei as asas, mudei algumas coisas, deixei ele mais bonito e coloquei ele sobrevoando a cidade. Inclusive dentro dele, galera, dá para entrar. Olha isso, pessoal. Você consegue ficar aqui na janelinha e tudo mais, ó. Você escolhe aqui o seu assento. Será que o assento aqui é da asa, galera? Não sei, ó. Eu comprei aqui o meu assento aqui. Aí você fica aqui, tá ligado? Olha lá a janelinha, galera. Muito da hora mesmo, né? E bom, galera, aproveitando que eu já estou aqui dentro do avião, lembra que eu disse para vocês que no final do vídeo eu ia fazer uma pergunta bem importante para vocês? É o seguinte, galera. Se você tem alguma ideia para que eu faça aqui na cidade, nos próximos projetos que vão sair no canal, deixe nos comentários. Porque nesse vídeo em específico eu vou tentar olhar todos os comentários, galera. Deixe a sua ideia aí nos comentários para você poder estar ajudando o Meet aqui, galera. Tentando reunir o máximo de ideias possível, beleza? Para fazer a melhor construção que a gente pode fazer aqui no mapa. Então, se você tem alguma ideia que eu possa fazer aqui na Meet City, na nossa cidade, no nosso mapa aqui, deixe nos comentários. Não importa se a sua ideia é maluca, se a sua ideia é uma construção muito grande e colossal. Não importa, cara. Eu quero ouvir vocês. Deixe nos comentários uma ideia muito fera que você tenha. Uma ideia criativa, algo que ainda não tem aqui na cidade, beleza? Deixe aí o que você quer que o Meet faça. E, galera, se você vê algum comentário que você achou da hora a ideia, deixa o like no comentário da pessoa. Para que o comentário suba lá para cima, pessoal. E eu consiga ver com mais facilidade, tá ligado? E para que eu consiga ver que vocês gostaram também daquela ideia, né? Se vocês gostarem muito de uma ideia específica que alguém comentou, eu posso estar fazendo aquela ideia de uma vez, tá ligado? Então, deixem nos comentários, galera. É muito importante que vocês me ajudem aqui para eu saber o que vocês querem que eu faça aqui na cidade, beleza? Como eu disse, não importa se for uma construção gigantesca, se for uma construção que não existe, se for uma construção que existe na vida real. Qualquer coisa, cara. Deixe nos comentários o que você quer que eu faça, beleza? Bom, galera. Dito isso, vamos continuar aqui porque não é só isso, não, que eu fiz, galera. Eu fiz aquele satélite, beleza? E logo depois de fazer o satélite, eu fiz esse avião aqui sobrevoando a cidade. Eu fiz os dois de uma vez, pessoal. Mas, depois disso, eu resolvi fazer uma coisa muito legal. Eu fiz aqui uma estátua da liberdade aqui no Minecraft, ok? E essa daqui vocês vão se surpreender um pouco. Para quem não viu o episódio, um dos episódios anteriores aí da série, vai se surpreender, galera. Porque eu fiz aqui a nossa estátua da liberdade. Acredito que muitos de vocês já viram, né? Mas, galera, eu substituí toda a estátua por cobre, beleza? Sim, vocês me pediram muito para que eu substituísse a nossa estátua aqui por cobre, né? E tirasse os blocos de diamante. Porque, afinal, a nossa estátua da vida real... A nossa não, né? Está lá nos Estados Unidos. Mas a estátua da vida real, ela é feita de cobre, galera. Então, eu fiz aqui ela de cobre também, beleza? Relaxa que eu não fiz do zero, galera. Simplesmente peguei o barrafio e coloquei aqui, beleza? Então, eu usei o barrafio replace e substituí todos os blocos de diamante que a gente tinha colocado por blocos de cobre, beleza? E ficou dessa maneira. Para quem não tinha visto ainda, essa daqui é a nossa estátua da liberdade aqui no Minecraft. E, sinceramente, ficou incrível e também eu considero uma das minhas melhores construções que eu já fiz aqui dentro do jogo, galera. Muito top mesmo, principalmente essa estrela perfeita que a gente fez aqui embaixo. A nossa ilha da liberdade ficou bem fiel também. A ilha da liberdade lá dos Estados Unidos, da vida real. E, mano, ficou muito legal mesmo. A estátua ficou bem fiel e agora sim que ela está feita de cobre, está mais realista ainda, né, galera? Porque está com o mesmo material que é feito aí a estátua da vida real. E, mano, tem até a tocha ali na mão dela. O livro também que ela está segurando. Gostei bastante de fazer e gostei bastante também do resultado final que ficou essa construção aqui, beleza? Então, galera, logo depois que eu terminei aqui a nossa estátua da liberdade, eu queria terminar de vez também o nosso projeto de fazer uma ilha do Minecraft. Lembra que no início desse vídeo eu tinha falado para vocês que eu iria começar um projeto de fazer uma ilha aqui no Minecraft? Então, eu queria encerrar esse projeto, galera. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma base da área 51 aqui na nossa ilha, beleza? Sim, galera, para poder encerrar com chave de ouro essa nossa ilha e deixá-la incrível. Com só construções incríveis, eu teria que fazer uma área 51, que era uma coisa que vocês estavam me pedindo muito, galera. E eu fiz, beleza? E ela está logo ali na frente. Foi a última construção que a gente terminou aí, galera. Foi muito da hora fazer essa base da área 51. E ainda está faltando colocar água ali, ó, naquela parte do mar, beleza? Para vocês que não sabem, eu coloco na base do barrafio essa água aqui. E ainda está faltando passar aqui, como vocês estão percebendo, água atrás da ilha e ali do lado. Mas isso é detalhe, né, galera? A ilha em si já está pronta, tá ligado? Isso é que importa. Depois, em off, como eu já fiz isso muitas vezes gravando aqui no canal. Em off aí, eu talvez em uma live, quando eu tiver tempo, eu venho aqui e termino o mar, beleza? Mas isso daí é detalhe, porque o projeto ilha está pronto. E, então, para finalizar com chave de ouro, como eu já havia falado para vocês. A gente fez aqui uma área 51 no Minecraft, galera. E isso daqui eu acho que vocês já viram, né? Mas para quem não viu, vou apresentar. Ó, aqui nesse caminho que leva para a área 51, tem muitas e muitas placas dizendo pare, perigo, proibido fotografar, não ultrapasse e diversas outras coisas, galera. Assim como na vida real, tem várias dessas placas também. E aí, se você chega aqui, ó, tem um vidro blindado aqui nessa cabine. E aqui tem pare, beleza? Perigo e tal. E aí, você entra aqui dentro da base da área 51 e olha o tanto de tanque de guerra que tem aqui, pessoal. Meu Deus, velho, né? Está preparada essa área 51 aqui, né? Nem tanto, né? Porque eu já vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa base aqui, cara. Mas, ok. Ali a gente tem uma casa também, é onde, sei lá, os soldados que moram aqui. É onde eles ficam, né? Também é onde podem estar ocorrendo aí alguns experimentos com alienígenas, né? Se é que vocês me entendem, galera, tipo, sei lá, guardar uns alienígenas aí dentro dessa casa, galera. Aí aqui também tem uns caminhões, que são caminhões do exército aqui, caminhões da área 51. Temos aqui também uma torre de sinal para que a área 51, como é uma base militar, tenha aqui já o contato direto com as outras cidades, tá ligado? Então, a cidade lá, sei lá, mano, se quiser ligar para a prefeitura, ah, está tendo um ataque alienígena, tá ligado? Aí eles já vão lá e falam com a prefeitura, galera, de uma vez, tá ligado? Por isso que tem esse negócio aqui de sinal, galera. Uma antena, né? A gente tem uns helipontos também, né? Com vários e vários helicópteros do exército aqui, galera. Não tinha outra cor para colocar aqui nos helicópteros, então ficou azul mesmo. Eu não consegui também outra cor aqui de caminhão, então ficou cinza mesmo. Mas relevem isso daí, né? Vocês estão percebendo que também está feito aqui a nossa base em um deserto, né? Eu criei um deserto artificial aqui no Minecraft, né? Porque isso daqui era o mundo plano. Então, fiz aqui um deserto, galera. Aqui a gente tem várias coisas de deserto, né? Como cactos e tal, arbusto seco e tal. Ficou bem legal, galera. É porque na vida real também é no deserto, ok? Aqui a gente tem a pista de pouso e decolagem também dos aviões. Temos alguns galpões para guardar os aviões. Temos aqui uma torre de comando, beleza? E lembra que eu disse para vocês que tinha algo acontecendo aqui na Área 51? Então, pessoal, é isso daqui. Está tendo um ataque alienígena na Área 51. Como vocês estão percebendo, tem um disco voador aqui que está atacando a base. Será que eles vieram buscar um ET aqui, galera? Que está preso dentro da Área 51? Será? Eu não sei, galera. Mas, ó, está tudo voando aqui, velho. Porque eles estão destruindo aqui a base. Esse cara está bravo, velho. Os ET estão bravos de verdade, pessoal. Mas, é isso. Aqui também tem alguns barcos do exército aqui, ok? E é isso, galera. Depois disso, para encerrar o nosso projeto da ilha, eu botei bastante árvore aqui, né? Bastante árvore mesmo para poder estar arborizando. Só que perto do foguete que eu não coloquei. Porque aqui perto do foguete não podia ter, né, galera? Do foguete ele sai muito fogo debaixo dele. Então, não poderia colocar muitas árvores aqui em volta, não. Fazer uma floresta em volta do foguete. Porque ia pegar fogo também a floresta. Então, não ia dar certo, não, galera. Por isso que aqui do lado do foguete não tem nada. Mas, ó, nos outros lugares tem bastante, bastante árvore, beleza? Então, é isso, galera. Bom, eu consegui mostrar tudo o que eu fiz aqui nesses últimos 25 episódios. E esse daqui foi o tour mais caprichado aqui que eu já mostrei para vocês, né? Não em questão do vídeo, mas em questão das construções, galera. Porque teve muita, muita, muita construção. E muita construção top, né? Todas elas foram incríveis, colossais. E gostei bastante aqui de fazer esse vídeo. Então, é isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mas não sai ainda. Porque eu tenho uma coisa para te falar. Se você pudesse aqui ter uma cidade igual a minha. Mas não só ter uma cidade. Se você pudesse construir uma cidade igual a minha. Você ia achar legal? Então, é o seguinte, galera. Eu posso te ensinar a como construir uma cidade no Minecraft profissional. Com construções e decorações incríveis. Assim como essa que você viu nesse vídeo. Assim como essa que eu te mostrei. Assim como essa aqui que eu tenho no meu Minecraft, beleza? Você também consegue. Se você tiver um celular na mão com o Minecraft instalado. E pelo menos, sei lá, um giga de RAM no seu celular. Que você consiga jogar o Minecraft. Você consegue sim, construir uma cidade incrível. E deixar ela igual a minha aqui no Minecraft. Você não vai precisar mais ficar vendo tutorial no YouTube. Para poder fazer uma construção incrível. Como aquela ponte ali. Você já vai ter todas as técnicas que o Meet usa aí. Para você também poder fazer a sua cidade. Para você também poder fazer construções profissionais aqui no Minecraft. Beleza? Sim, galera. Eu vou te ensinar do zero. Como que você faz para construir uma cidade no Minecraft. Vou te passar todas as minhas dicas e estratégias. Que eu aprendi aqui nesses últimos 5, 6 anos. Construindo uma cidade no Minecraft. Beleza, galera? Essa série aqui. Só essa série tem 2 anos. Mas, galera. Já construo há mais de 6 anos aqui no Minecraft. Então, eu aprendi muita coisa nesse tempo. Que eu posso passar para você. E você pode aprender de uma vez. Para poder deixar a sua cidade gigante. Com construções e decorações tops. Igual a minha. Beleza, pessoal? Tão grande que eu não consigo nem fazer um vídeo mostrando tudo. Tá ligado? Porque tem muita coisa, galera. Vocês viram que nesse vídeo não deu para mostrar tudo. Só as coisas novas. Tá ligado? Então, se você quiser ter uma cidade igual a minha. É só clicar no primeiro link da descrição. Porque além de eu te ensinar a construir no Minecraft. Eu também vou te ensinar como que você pode monetizar a sua cidade. Beleza? Como que você pode ganhar dinheiro com ela. Para você poder aqui estar juntando para comprar, sei lá. Um celular para você. Um celular melhor para você. Um PC para você jogar Minecraft melhor. Ou até mesmo outros jogos. Ou, sei lá. Você poder comprar um joguinho aí. Tudo mais que você quer. Comprar, né. Um jogo legal aí. Tudo mais. Então, você consegue sim, velho. Monetizar a sua cidade. Ganhar dinheiro com ela. E essas dicas de construção. E também de monetização. De como que você pode ganhar dinheiro com a sua cidade. Só grandes criadores de mapas sabem. E eu vou te ensinar, galera. Sim, eu vou te ensinar como que você faz. Para construir uma cidade top. E também ganhar dinheiro com ela. Então, clica aí no primeiro link da descrição. Se você ficou interessado. É isso, pessoal. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fique com Deus.